desse tiro acho que um tiro eu não sei vocês, mas esse livro mexeu muito comigo eu fiquei muito feliz de conhecer melhor a Virginia Woolf através aqui do nosso clube, porque eu confesso que eu ficava muito focada e sou muito focada nas escritoras clássicas anteriores, que ela mesma cita tanto aqui no livro, mas na biografia da própria Virginia na literatura da própria Virginia eu nunca tinha mergulhado eu já tinha assistido o filme às horas anos atrás e assisti de novo essa semana e foi uma experiência completamente diferente depois de ler o livro dela assim como acho que foi a Gabi que botou lá a Gabi ou a Carol que botou no nosso grupo que vai mergulhar na literatura da Virginia acho que essa é a vontade, não só da Virginia, porque nesse livro ela faz um passeio com a gente pela história da literatura pela própria história da literatura e ela fala muito sobre a Jane Austen e a ideia quando eu pensei nessa harmonização que a gente faz da boxe do livro de não-ficção com o clássico que a gente está lendo eu achei que só podia ser esse livro porque em vários momentos a Virginia fala coisas que me levam ao que Jane Austen falava em seus romances especialmente em Persuasão a coisa da pena que até foi o tema da nossa boxe porque foi o que mais me chamou atenção em Persuasão essa coisa da gente ter autonomia sobre a própria escrita sobre a própria vida nosso poder de escolha a Virginia cem anos depois de Jane Austen evoca isso com toda a força nessa tese nessa apresentação que ela faz e acho que tinha tem muita relação realmente e o que ela o que ela fala e o que ela fala sobre a própria Jane e o que ela fala sobre Persuasão nesse mesmo livro né então só para resgatar aqui quem está com a gente pela primeira vez seja muito bem-vindo esse é um encontro que a gente faz um encontro que é um grupo de estudo esse não é o nosso chá literário oficial a gente faz seis chás literários ao longo do ano para falar do clássico em si que nós estamos lendo que dá nome a Booksbox enfim e também fazemos um encontro no mês seguinte intercalando para debater o livro que a gente sugere na curadoria o livro de não ficção que vai dar um embasamento para o clássico que a gente leu né e nesse caso então é um quarto só seu que é um lançamento apesar do livro desse ensaio enfim desse livro ter sido publicado lá em 1829 né e já teve várias edições essa edição específica que foi na nossa Box é um lançamento super lançamento da Bazar do Tempo que é uma editora que vem se preocupando em evocar a literatura escrita por mulheres então isso é muito legal também né essa edição eu achei ela muito especialmente bacana porque ela tem a tradução da Julia Romeo que é uma pessoa que é muito dedicada a estudar a Jane Alston as irmãs Bronte a Luisa Mayopo que são autoras que a gente lê aqui no nosso clube a Virginia e ela e ela faz uma tradução realmente muito esmerada realmente muito 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 o livro fica muito fluido muito a literatura da Virginia já é muito boa mas e com a tradução da Julia eu acho que fica muito fluido não sei se vocês sentiram isso quero ouvi-las né tô só fazendo aqui uma meu papel é fazer essa abertura essa apresentação básica sobre a nossa leitura sobre a proposta mas a gente vai debater e eu quero muito ouvir vocês a opinião de vocês né sobre esse livro esse livro ele daria não só esse grupo de estudo poderia ser um clube de leitura todo só dedicado pra ela durante um ano porque ela faz tantas referências tantas citações como eu falei ela vai lá né no século XV no século XVI no século XVII evocando a memória de mulheres que ousaram escrever apesar de todos os pesares né e as consequências dessas dessas obras né e como é que isso se deu como é que era visto pelos outros autores né e ela vai brincando que ela vai tirando da prateleira várias obras e vai comentando né e por isso a gente escolheu esse livro pra acompanhar então só recapitulando pra quem tá conosco pela primeira vez a gente começou com orgulho e preconceito a gente tá fazendo o primeiro semestre dedicado a Jane Austen a gente começou com orgulho e preconceito depois persuasão que veio com esse livro na Booksbox e nossa próxima leitura é Abadia Nortenguer que já está em curso muitas bookers já estão lendo porque é a nossa próxima Box agora de junho né e o nosso próximo encontro daqui a um mês e que vai vir e aí esse livro que vem dentro da Box de Nortenguer até já dei um spoiler que é um livro Mulheres Extraordinárias da Dark Side Books que traz a biografia da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley que é muito interessante também que também vai dizer muito com Jane Austen né bom e no segundo semestre a gente vai ter três clássicos três clássicos não são dois clássicos e vai terminar com uma biografia da Rainha Vitória porque a gente vai fazer uma imersão na Era Vitoriana bom então vamos nós já falei aqui um pouquinho do porquê que eu escolhi esse livro para a nossa Books né e é interessante pensar que eles têm cem anos basicamente cento e dez anos né de intervalo entre eles e tem tanto a ver um com o outro né a Jane ela está muito presente no nosso primeiro semestre porque ela fala já falamos muito sobre ela aqui né mas ela traz ela evoca essa preocupação com posicionamento feminino né e aí ela vai a Virginia vai resgatar isso né da Jane porque é também da Virginia Woolf é da natureza da Virginia Woolf também falar muito né acho que é é muito o propósito dela e esse livro mostra isso pensar o próprio papel da mulher na literatura e como isso é possível ou não né e a Jane especificamente fala do poder de escolha no casamento da relação de afeto da valorização do afeto né acima das regras de etiqueta das instituições que a Jane era muito inserida nesse contexto ela era uma pessoa muito ela era uma uma seguidora desse modo de vida né dessa Inglaterra do início do século XIX essa era da regência etc mas ela tinha uma visão à frente né e ela já questionava quando esses protocolos essas etiquetas atrapalhavam uma real uma real criação de vínculo entre os seres né ela questionava isso em vários romances dela então ela tinha uma crítica social sempre muito bem humorada né e ela também não assinava né colocava lá a Baia Leite que a gente já falou isso aqui também que fica como uma provocação que tudo isso era dito por uma mulher né ela não escolheu o pseudônimo masculino não escolheu não assinar ela escolheu colocar Baia Leite né e bom em persuasão especificamente tem essas duas esses dois momentos que eu acho que tem muito a ver com a Virginia que é quando é a personagem da ih gente esqueci o nome dela alguém me lembra o personagem da irmã do capitão Wentworth é quer dizer da cunhada não da irmã do capitão Wentworth ela fala pra ele assim que eu odeio ouvir você falar sobre todas as mulheres como se fossem excelentes damas em vez de criaturas racionais quando ela fala criaturas racionais mais uma vez a gente faz aquele link com a Mary Washington Crafts que ela quando publicou lá ainda no século no século 18 no final do século 18 a reivindicação dos direitos das mulheres ela fala que as mulheres fossem vistas como seres criaturas ela reivindicava que as mulheres fossem vistas como criaturas racionais e a Jane em vários momentos da literatura dela coloca essa mensagem ali subliminar das criaturas racionais fazendo um link que a gente acredita com o que a Mary Washington Crafts dizia e por isso a gente fala de uma escritora feminista por isso uma Jane Austen feminista apesar de na época não existir ainda o conceito do feminismo apesar da Jane Austen não ser uma feminista que se encaixaria com o movimento feminista de hoje eu acredito nisso mas ela já evocava uma busca pelo posicionamento da mulher pela valorização da inteligência feminina do seu poder de escolha e daí um vínculo com a Mary Washington Crafts que veio antes dela e especificamente essa frase que foi até a frase que a gente destacou na box os homens tiveram todas as vantagens em relação a nós no que diz respeito a contar a sua versão da história eles tiveram uma educação muito mais refinada a pena sempre esteve em sua mão não vou aceitar nenhuma prova tirada dos livros isso aqui eu acho total o começo desse livro que é quando a Virgínia é convidada a fazer uma conferência para mulheres universitárias e ela é convidada a falar sobre o tema mulheres e ficção e aí em vez da Virgínia falar sobre o tema mulheres e ficção ela vai assim ela pede licença para voltar um pouco e falar peraí será que a gente está pronto para debater a parte artística estética literária da produção feminina será que a gente não tem que rever as condições que as mulheres tiveram para escrever ou para ser artista ou para criar e aí a Virgínia ela vai resgatando como eu falei uma timeline da produção feminina dos séculos anteriores até então e ela vem falando também dessa força que a mulher tem que evocar para conseguir ter este lugar como se não fosse permitido a mulher ter um momento para realmente criar algo ela evoca como se ela até tem um momento em que ela diz isso até vou falar isso mais para frente ela coloca Jane Austen como uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu transpor o seu papel o seu lugar de mulher ainda mais uma mulher de classe média mais ou menos como a Jane Austen era para poder falar de um lugar de fala livre que não fosse um lugar de fala da mulher porque o lugar de fala da mulher naquela época era completamente sufocado a mulher não tinha os braços livres a mulher não tinha autonomia financeira a mulher estava em desvantagem total em relação aos homens no que tange a produção literária ou produção artística e aí ela sugere a gente imaginar se Shakespeare tivesse uma irmã com os mesmos talentos nasceu da mesma barriga foi criada do mesmo jeito comeu a mesma comida e os dois tem o mesmo talento como seria a vida do Shakespeare como foi famoso até hoje e como seria a vida dessa irmã dele e aí ela vai mostrando como ela estaria em total desvantagem em relação a um outro ser com os mesmos com a mesma natureza mas que com condições sociais completamente diferentes com lugares sociais completamente diferentes e como isso seria visto e aí com isso ela faz essa trajetória que é tão interessante e aí ela coloca pois é um enigma eterno o fato de nenhuma mulher ter escrito uma palavra daquela literatura extraordinária quando um em cada dois homens aparentemente era capaz de compor canções e sonidos aqui devia ter um ponto quais eram as condições nas quais as mulheres viviam desculpa errei digitação mas é isso quais eram as condições em que as mulheres viviam e é sobre isso que a Virgínia vai convidar a gente a refletir e a gente fica completamente extasiado lendo acho que a gente leva um sacode lendo esse livro isso aqui é só para a gente dar aquela contextualizada que eu sempre gosto de dar do período histórico em que a Jane Austen escrevia vou até avançar aqui um pouco então ela faz essa indagação de quais eram essas condições em que as mulheres de fato tinham para escrever então agora entrando um pouquinho nessa breve biografia da Jane da Jane da Virgínia eu queria que quem sabe muito a Elia por exemplo hoje falou no nosso grupo bastante sobre a Virgínia eu queria que vocês que já conhecem bastante que já leram muitos romances dela colaborassem falassem sobre essa pessoa incrível inteligente e tristemente deprimida que foi a Virgínia Wolff que acaba encerrando com a vida dela de maneira tão precoce num suicídio triste e que traz essa angústia de certa forma ela fala sobre e ela vive esse lugar da mulher apesar de já estar 100 anos depois a Virgínia ela faz parte desse grupo de movimento do modernismo literário então ela é filha de um homem bastante intelectual ela nunca frequentou a escola na universidade ela nunca teve escolaridade fora ela sempre foi educada pelo pai dela e através disso ela também teve acesso a amigos dos pais enfim pessoas intelectuais ela teve acesso privilegiado ao conhecimento coisa que não era comum a outras mulheres mesmo 100 anos depois da Jane Austen só que a mãe dela morre de forma precoce depois o pai dela morre ela perde alguns irmãos e ela vai ficando deprimida e assim eu também li que se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre isso que ela também colocou no diário dela que ela sofreu abuso sexual de dois dos irmãos dela que são meio irmãos frutos do casamento do primeiro casamento do pai que seriam meio irmãos dela que eles teriam quando ela era da criança enfim abusado dela sexualmente e que isso até teria gerado todo esse conflito sexual que a Virginia teve também ao longo da vida dela ela também luta com isso quem teve a oportunidade de assistir o filme Vita e Virginia mostra muito esse lado porque ela se casa com o Leonardo que era um amigo do irmão dela que frequentava a casa dela depois que os pais morrem ela vai com os irmãos para uma outra casa e nessa outra casa eles fundam o grupo de Brunsbury e ali eles têm um grupo de intelectuais que se reúnem e ela e a irmã dela a Vanessa são as únicas mulheres que também têm esse privilégio de conviver com os amigos intelectuais do irmão eles começam a se reunir semanalmente e a partir dali vem um movimento inserido no modernismo de romper com alguns dogmas da literatura enfim da arte mesmo da era vitoriana uma coisa muito rígida e eles querem fluir daí vem a coisa do fluxo de consciência que também a gente experimenta lendo esse livro que é uma coisa do escrever como se fosse a gente acompanhando o pensamento eu acho incrível eu achei delicioso ler o livro porque você tem vontade é como se você estivesse olhando pelos olhos dela você está lá na beira do rio no jardim da universidade você está jantando com a Virginha você está sendo barrado na entrada da biblioteca da universidade ela descreve tudo de maneira muito viva e isso é dentro essa forma dela escrever está inserida nesse movimento desse grupo que começa a se reunir e enfim e desse grupo ela vem a conhecer o Leonardo que é um grande amigo do irmão dela e com quem ela se casa em 1912 e ali eles fundam uma editora então essa é ela com o pai ela com a mãe até ele colocou lá no grupo também essa imagem que é muito bonitinha e parece realmente muito ela era a cara da mãe dela aqui é o grupo se reunindo no jardim da casa onde eles foram morar depois que os pais morreram e onde eles começam esse movimento esse movimento intelectual onde aconteciam os saraus enfim o Vitor e Virginia mostram um pouco esse ambiente o As Horas já não mostra porque já é o período depois já é o período em que ela já está casada com ah não desculpa é a mesma época mas na verdade aqui ainda lá no Vitor e Virginia mostra as coisas acontecendo na casa da irmã e no As Horas já mostra ela na casa onde ela foi morar na Monk's House onde ela se deprime enfim e vem a cometer o suicídio esse era o marido dela e essa relação deles é muito bonita apesar do do que eu pude perceber lendo e vendo o filme era uma relação de uma amizade enorme de uma de uma parceria intelectual muito grande mas com a Virginia tendo bloqueios como eu falei bloqueios sexuais mas em algum momento ela vai se encantar pela vida e ter um caso com ela e desse caso vem até a inspiração para o romance dela Orlando que é um romance que fala dessa coisa do gênero da mulher do homem que é visto a pessoa sendo vista por esses vários ângulos ao longo de 300 anos quem leu Orlando poderia comentar aqui com a gente porque eu não li estou falando sobre o que eu entendi vendo o filme e também pesquisando mas quem leu poderia ajudar a gente a comentar sobre essa leitura também que eu achei muito interessante aqui fala um pouco então desse grupo que se formou que evoca essas noções de fluxo de consciência e o que é esse fluxo de consciência é mostrar o monólogo interior é brincar com a cronologia é o mesmo olhar sobre múltiplas perspectivas isso ela faz muito aqui também ela o tempo inteiro ela fala mas também já quer interpretar como é que as pessoas estão recebendo o que ela está falando qual poderia ser o olhar delas sobre isso que também tem valor um olhar do outro sobre o que ela tem um olhar diferente ou não enfim ela valoriza essas múltiplas perspectivas e isso também faz parte desse movimento aqui já é a Monk's House que eu tenho tanta vontade de ir lá e queria inserir essa casa no nosso roteiro quando a gente viajar quem for acho que a gente vai gostar muito de conhecer essa casa onde ela conseguiu construiu ter um quarto só dela a Virginia tinha um cantinho para ela que era justamente um cantinho para ela escrever e ela fala aqui que a tia dela quando falece deixou uma herança para ela então ela consegue ter a tal das libras anuais que garantem uma certa estabilidade para que ela possa se dedicar a uma obra criativa a uma literatura e a gente vê que aqui é a casa e aqui aparece bastante no filme no As Horas aparece mais do que na vida bom aqui é um resumo dos romances dela ela escreveu muito ela escreveu muito ela escreveu romances contos diários artigos e deu aula então isso é é isso então o quarto sóceu é esse ensaio que reúne conferências dela em 1928 nas faculdades na Universidade de Cambridge nessa Newham e Dirkton que são duas das escolas para mulheres da instituição na qual ela é convidada a preferir essa aula sobre mulheres e a ficção e para isso ela faz essa análise então como eu falei ela faz essa retrospectiva e de acordo com ela uma mulher poderia ser escritora uma vez que tivesse pelo menos 500 livros ao ano ou seja o que ela considera essa independência essa autonomia financeira daria dar ao ser humano independente de ser mulher ou homem dar ao ser humano o poder de contemplar porque se você não tem uma estrutura financeira você não tem paz de espírito para simplesmente contemplar e daí você criar algo porque é como se a criação fosse fruto de uma contemplação de uma liberdade e de um tempo para elaborar a realidade para elaborar o que se vive o que se sente mas que de barriga vazia e preocupado com contas ou com como você vai existir na sociedade você não tem cabeça para ser uma artista então na verdade acho que isso é o que resume o livro para você ser um artista você tem que ter um mínimo de estabilidade financeira e também um quarto só seu ou seja o poder de ter essa independência de pensamento até de não ser interrompida até no filme aparece ela sendo interrompida ela está lá criando e vem a pessoa abaixo na porta mas isso é super pouco perto do que ela diz tantas e tantas mulheres ao longo de tantos e tantos séculos viveram e vivem parindo a humanidade inteira as mulheres estavam ocupadas demais parindo todos os seres humanos que já viveram até hoje e por isso não puderam descobrir as Américas pintar a última ceia escrever uma peça de Shakespeare porque as mulheres estavam cuidando das crianças cuidando do jantar cuidando do mundo para que o mundo pudesse existir e o final do livro é emocionante também então ela até cita Jane Austen até queria ouvir a opinião quero ouvir a opinião de vocês sobre essa parte em que ela cita a Jane como um gênio ela compara Jane Austen a Mozart e a minha sensação quero ouvir vocês é que dessas escritoras que ela evoca e honra essa memória toda e que inclusive ela dedica artigos especiais a cada uma a minha sensação é que Jane era realmente a preferida dela na prosa e talvez a Emily ela não ela diz que a Emily deveria ter ficado na poesia então a minha sensação é que no romance a preferida dela é a Jane Austen e que e que a Emily seria a preferida dela porque elas duas conseguiram transpor que é uma coisa muito difícil esse lugar da opressão que a mulher vive e elas sublimaram as dificuldades e escreveram como ser humano independente de Jane Austen ser mulher ou homem independente da Emily Brown ser mulher ou homem elas conseguiram escrever e elaborar e registrar e recriar uma realidade coisa que ela fala que a Charlotte não consegue ela fala que a Charlotte estava presa demais a sua própria condição de mulher a sua própria condição de excluída de uma série de coisas e acaba que isso entre parênteses atrapalharia a sua criação né deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no no chat né só pra gente ah bom que piscou aqui ah aqui achei estranho que ela não falar sobre a Anne Brown pois é apenas da Emily e da Charlotte a gente falou sobre isso até lá no grupo de Whatsapp o que parece assim o que a gente tem de dados é que a senhora de Waldfeld Hall foi publicado né mas a Anne morreu antes de Charlotte né morreu muito nova antes da Charlotte mas o romance tinha sido publicado e depois que a Anne morre a Charlotte tinha ficado muito incomodada com a forma como a Anne aborda questões como casamento né como casamento vitoriano enfim toda aquela coisa a forma como ela joga no ventilador né as mazelas que as mulheres viviam da forma como ela mostra de forma tão visceral assim como a Emily então em um morro né mas assim que a Charlotte deu uma editada deu uma segurada proibiu novas impressões da senhora de Waldfeld Hall e quando foram publicar e ela até fez um artigo falando sobre e quando ela quando a obra foi publicada ela foi publicada editada faltando alguns pedaços o que teria prejudicado bastante a forma como a própria Anne Bronte foi vista enquanto autora né porque a obra dela não estava sendo colocada da forma integral né estava sendo colocada de uma forma editada equivocada diferente da original depois e aí a gente entende que a Virginia estava tendo contato ainda com essa obra mutilada da Anne e com essa fama de que a Anne não teria desabrochado tanto quanto a Emily e a Charlotte mas é depois quando a obra original da Anne Bronte é finalmente publicada tanto que a nossa versão que a gente leu no ano passado no no books foi justamente é uma versão integral que aí sim a gente teve acesso a uma que foi a recorde que trouxe para o Brasil em 2019 a versão integral da senhora de Wolf Hall e com a tradução da mesma Júlia Romeu né então é aí que a a Júlia faz uma introdução do livro e conta essa história da Charlotte com a obra da irmã e de como ela atrapalhou né a Charlotte era uma pessoa meio mal resolvida né gente porque atrapalhou realmente a obra da irmã falou mal do Jane Austen então a Charlotte realmente engraçado que a Virginia fala de uma raiva que a Charlotte tinha uma raiva né é aí eu não sei se concordo isso que eu queria ouvir falar gente que bom que Lígia está falando isso que era isso que eu ia perguntar não sei se concordo com a Virginia que deixar a sua personalidade e dificuldade transparecerem na escrita seja algo ruim ou errado eu sou da história então vejo a literatura por esse viés de contar sobre uma época e suas dificuldades Lígia eu concordo total com você eu queria ouvir vocês mesmo sobre isso porque essa parte também me incomodou eu acho assim de fato a Charlotte espalhava a raiva dela mas Jane Eyre gente pelo amor de Deus Jane Eyre era uma obra-prima eu não mudaria uma vírgula em Jane Eyre né e a Virginia fala ai a Charlotte ficou ali fazendo a personagem dela perder tempo sonhando com com novos horizontes olhando para além porque ela mesma sonhava com novos horizontes ela mesma não tinha essa autonomia né então segundo Virginia isso teria atrapalhado a obra da Charlotte eu não sei eu acho que ela deu certo a Charlotte por ser muito boa eu acho que ela deu certo a Charlotte por ser muito boa isso que a Virginia quis dizer em que sentido Jane quer falar quer desmutar vamos abrir para a gente falar um pouco porque essa parte realmente me mexeu comigo também eu não consegui eu não sei se eu consegui acessar o que Virginia estava querendo dizer sobre a condição de mulher atrapalhar eu entendo o que ela quis dizer no sentido de que uma obra ela pode ser maravilhosa independente do gênero que a escreveu independente se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher o meu livro é o meu livro e não interessa se eu sou homem ou se eu sou mulher na minha visão é isso que a Virginia quis dizer não interessa se eu sou homem ou sou mulher o meu livro tem que ser lido independente disso pode até nem dizer de quem foi a autoria e o livro tem que ser bom um ponto acontece que eu também acho como a Ligia falou historicamente é muito importante que a gente também tenha um retrato de uma época e se essa época condiz com uma escritora se sentindo raivosa por tudo que ela não teve acesso por todas as dificuldades que ela teve na hora de criar que bom que hoje a gente tem acesso a isso e a gente pode através disso fazer também uma leitura de uma época então Jane Eyre é uma para mim é uma grande obra-prima que a gente não muda uma vírgula e que fala de uma época de uma condição de mulher então eu não sei acho que tem essa essa questão assim que a gente tem que olhar então Virginia aponta que mulheres que ousaram escrever apesar dos pesares tiveram de lutar e lidar com sentimentos que essa exclusão lhe traz enquanto isso afetaria sua produção a raiva e a ignorância são apontadas como pedras no caminho do talento pois acabariam influenciando negativamente o desenvolvimento da trama então ela fala aqui na página 118 deixa eu ver se a gente pode só voltar lá para te reler e para quem porventura também não tenha lido o livro entender qual é o trecho que a gente está falando então ela fala assim olhando para Jane Eyre e para os outros será que o fato do seu texto interferiria de alguma maneira com a integridade de uma romancista mulher essa integridade que eu considero a espinha dorsal do escritor nos trechos de Jane Eyre que citei está claro que a raiva estava perturbando a integridade de Charlotte Bronte a romancista ela deixou a história a quem devia dar toda a sua atenção e dedicação para cuidar de uma queixa pessoal lembrou-se que não havia recebido o 5 anos de experiência que era seu por direito e foram obrigadas a ficar estagnadas servindo meias numa casa paroquial enquanto queria vagar livremente assim como Jane Eyre quando queria era vagar livremente pelo mundo então sua imaginação deu uma guinada para a indignação e nós leitores percebemos isso mas havia muitas outras influências além da raiva puxando a sua imaginação e desviando do seu caminho a ignorância por exemplo a ignorância por exemplo o retrato de Rochester de Rochester que é o par romântico da Jane por quem ela se apaixona é feito no escuro nós sentimos a influência do medo sobre ele sobre o retrato que ela faz desse homem porque ela não tinha uma experiência talvez talvez seja isso a ignorância do ponto de vista de Charlotte não tinha essa experiência para falar e acabou deixando que a ignorância interferisse nisso então então vamos lá nós sentimos a influência do medo sobre ele assim como constantemente sentimos uma acidez na obra da Charlotte que é resultado da opressão um sofrimento enterrado ardendo sobre a paixão dela um rancor que faz com que esses livros por mais esplêndidos que sejam se contraiam com um espasmo de dor então ela está dando uma criticada na Charlotte mesmo de que a Charlotte foi genial escrevia aí tem um determinado momento que ela fala a Charlotte escrevia melhor do que Jane Austen no sentido de estético até porque ela já encontra um caminho aberto a literatura já tinha caminhado mais quando a Charlotte veio a escrever e tal mas ela não conseguiu fazer escrever com a maestria que Jane Austen escreveu porque a Jane Austen teria conseguido se libertar dessas amarras e fazer literatura pela literatura independente de ser ou não mulher então que genialidade que integridade deve ter sido necessária diante de todas aquelas críticas em meio àquela sociedade inteiramente patriarcal para segurar firme a ideia que tinham em mente sem se encolher de medo ela está comparando Jane Austen com a Charlotte a mesma também a Emily apenas Jane Austen e Emily Bronte o fizeram elas escreveram como mulheres não como homens elas escreveram como mulheres assim mas desprendidas do lugar oprimido simplesmente mulheres elas conseguiram sublimar essas dificuldades todas que todas as escritoras mulheres tinham e ainda tinham na época da Virginia inclusive aquela fala ler 121 deixa eu ver aqui apenas elas a Charlotte desculpa a Emily e a Jane Austen foram surdas aquela voz persistente ora rabugenta ora condescendente ora dominadora ora lamuriosa ora chocada ora furiosa ora paternal aquela voz que não consegue deixar as mulheres em paz mas precisa importuná-las como uma preceptora conscienciosa demais exortando-as como Sir Agenton Bridget a serem refinadas arrastando até mesmo para a crítica da poesia a crítica do sexo dizendo-lhes que se quiserem ser boazinhas e ganhar suponham algum prêmio reluzente devem se manter dentro de certos limites que o cavaleiro em questão considera apropriado as romancistas mulheres só podem almejar a excelência reconhecendo corajosamente as limitações de seu sexo isso resume bem a questão e quando eles disser para sua surpresa que essa frase foi escrita não em agosto de 1828 mas em agosto de 1928 concordarão creio que por mais engraçada que seja para nós agora ela representa uma enorme massa de opiniões uma massa que era muito robusta e mais explícita um século atrás então enfim aí ela ela segue então Jane Austen vai de melodia a melodia tal qual Mozart de canção em canção essa 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 relação que ela faz da Jane Austen com Mozart eu achei muito interessante porque é daí que que surge porque eu já sabia que Jane Austen era comparada a Mozart até por uma questão cronológica Jane Austen começou a escrever muito cedo com muito talento e o Mozart começou a compor muito cedo com muito talento mas isso também vem nesse livro da Virginia que ela faz essa comparação e esse ponto aqui eu acho muito interessante não é muito verdadeira a teoria de que a genialidade poética sopra onde quer e de maneira igual entre ricos e pobres para a Virginia a produção artística seria um privilégio de quem tem alguma estabilidade financeira e tempo para a solitude sem interrupções mulheres ao longo da história não teriam nenhuma das duas coisas seus braços sempre estariam ocupados essa imagem dos braços sempre estariam ocupados é muito interessante também a demanda de filhos de casa obrigações não permitiria uma carreira nem artística etc e essa frase dela está na 166 e é muito interessante isso eu achei porque isso dialoga com os dias atuais dialoga com com o próprio conceito que a gente tem hoje de entender que ricos e pobres não partem de uma mesma linha de largada existe uma diferença e para ela você ser uma pessoa talentosa bem sucedida depende do berço da estrutura que você teve isso aí a gente tem que pensar não se pode pensar bem amar bem dormir bem quando não se jantou bem gente essa frase é tão atual é tão atual ela evoca tanta coisa da nossa vida hoje do Brasil de hoje do mundo de hoje das posições políticas de hoje que é óbvio se você não está bem fisiologicamente bem você não tem como criar como se esmerar como ser bem sucedido é claro tem exceções tem exceções tem exceções acho até que ela aponta a Jane Austen um pouco como uma exceção a Jane acabou ela nunca faltou nada para a Jane nesse sentido e ela aponta uma coisa que eu acho muito interessante ela relaciona todas elas com um fato em comum nem Charlotte nem Emily nem Annie nem George nem a Jane Austen tiveram filhos todas elas produziram a Charlotte chegou a engravidar e morreu e casou mas ela já tinha escrito então assim nenhuma delas teve filho então o quanto que a maternidade era e ainda é a gente pode refletir sobre isso determinante na forma como você vai lidar com a sua maternidade da forma como você vai lidar com a sua carreira profissional e ué gente eu já encerrei peraí é eu acho que eu já encerrei aqui as apresentações vão interromper porque agora eu queria ouvir vocês saber o que que vocês tem para falar como é que foi para vocês essa leitura como é que vocês sentiram esse livro gente o que eu achei mais interessante em toda a comparação que ela faz é muito mais o que ela eu acho que a paixão dela pela Jane é muito pelo estilo da Jane como você falou a Jane dava um distanciamento assim ela descrevia sem descrever ela nunca descrevia uma pessoa ela não falava que o dia era lindo ela não descrevia o dia todo ao contrário da Charles ela conseguia transmitir ela consegue transmitir para a gente todo o todo o entorno com um jeito que era isso que eu acho que ela que ela fala e que ela fica o tempo todo ponderando né assim essa essa forma que a Jane tinha de escrever que tem de escrever que é assim completamente diferente das outras e que faz com que a obra dela seja o Mozart exatamente entendeu ela ela consegue fazer esse esse jeito de escrever assim dando esse distanciamento ela chega a falar assim a Jane era uma mulher infeliz ela coloca que a Jane era uma mulher infeliz e mesmo assim ela conseguia descrever a felicidade das pessoas e dar esse distanciamento sem colocar o problema dela dentro do livro né assim com outro olhar e eu acho que é isso e até com humor né e até de forma ela fez isso desde que ela era criança né quando as primeiras obras dela ela já tem essa parada meu celular tá acabando a bateria não mas ele vai funcionar então e eu acho que é isso que ela fica colocando o tempo todo assim por isso que ela coloca a Jane como a preferida né porque ela tem essa essa forma de fazer o romance que é completamente diferente para aquela época e que as outras não conseguiram fazer as outras tem que tem que se armar de outros artifícios para a obra também ser uma obra bacana né eu acho que é esse o grande o grande sacado assim que ela realmente ela ela dá para perceber que a Jane é a preferida dela não tenho dúvida nenhuma eu também queria ouvir com vocês se vocês sentiram a mesma coisa que eu assim eu senti a Jane foi preferida né é fala aí então assim porque a primeira obra da Virginia que eu tive acesso que caiu logo no meu colo foi justo um teto todo seu por isso que eu falei que eu preciso reler porque eu tenho muitas anotações depois de muitas reflexões acabo ouvindo coisas na cabeça e eu não conheci esse movimento né essa esse modo de narrativa de fluxo de consciência né e aí você não não tinha eu pelo menos no meu caso né eu não não tinha e não tenho ainda essa sacada essa maturidade de ver essa linha de pensamento com que Virginia escrevesse né e aí tem uma frase que eu acho que resume tudo que a Virginia pensa em relação às autoras né às escritoras óbvio que eu acho incrível nela que o fato assim embora ela faça as críticas de uma forma muito delicada inteligente mas ela não deixa de exaltar as pioneiras dela né ela ela embora ela seja embora ela seja retratada como feminista as feministas da época criticavam ela por ela não queria entrar no nesse pacote de como feminista mas ela trabalhava feminino na escrita e tal e fez parte do do movimento sufragista se eu não me engano mas assim e os biógrafos bem especializados na na literatura da Virginia afirmam assim né categoricamente que ela era uma mulher totalmente contraditória e ela sabia que ela era e ela brincava muito com isso então ela também utilizava muito de ironia e de e de bom humor talvez por isso essa ligação dela com a Jenny Austin né mas assim a frase que eu queria ressaltar do livro Um Teto Todo Seu que resume acho que o que ela pensa em relação às outras que usavam que nem você falou ela precisa que as outras escritoras precisavam de outros artifícios é devido a essa frase aqui as mulheres durante séculos serviram de espelho aos homens por possuírem o poder mágico e delicioso de refletirem uma imagem de um homem duas vezes maior que o natural então ou seja o homem ele necessitava de ter uma mulher né digamos entre aspas empoderosa entre aspas não que eram mulheres inteligentes eles buscavam essas mulheres inteligentes cultas né pra ter por trás pra eles poderem se sentir maiores grandiosos né que até hoje a gente tem isso né exibir a mulher troféu né mudou um pouco a estética embora o conceito não né essa até hoje a gente tem isso do homem querer desfilar com uma mulher X pra poder se sentir o mais poderoso então acho que essa frase resume um pouco disso que a Virgínia tem contradição né se diverge um pouco de algumas escritoras e é mais fluida em relação a Jane Austen né e também ele da mulher como troféu e da mulher como plateia né porque ela coloca isso também de como era importante pro homem é que você falou né de se ver duas vezes maior do que era realmente né porque ele usava as mulheres como plateia pra se sentir grandioso né e que isso daria coragem pra eles irem pro campo de batalha se sentindo mais do que eles realmente eram e que por isso era muito importante para os homens inferiorizar a mulher porque eles tinham necessidade de se ver superiores e esse e essa relativização essa coisa né essa relativização né acontecia na relação com a mulher né no casamento né na relação com as irmãs enfim né ele pra ele se sentir superior a mulher tinha que ser inferior então a mulher e aí ela brinca né que tem ela começa não sei se eu vou achar aqui mas ela fala do professor que né do professor K não sei se vocês lembram essa parte e estaria escrevendo é um tratado sobre a inferioridade moral da mulher física da mulher moral e física da mulher né então assim é como se o homem tivesse ao longo da história escrevendo todos eles juntos um grande tratado sobre a inferioridade da mulher e aí ela ela vai citando vários homens que escreviam sobre a mulher para para reforçar esse tratado da inferioridade né moral e física feminino né então acho que é Manu posso dar um pitaco por favor eu quero ouvir vocês porque esse livro mexeu muito comigo gente eu quero saber como é que foi pra vocês falar a gente tem que lembrar demais que data que foi escrito esse livro entendeu 1928 29 né que tem uma mudança histórica acontecendo que é super importante que assim a primeira guerra mundial mudou muito o papel da mulher na sociedade então provavelmente em 29 quando ela estava escrevendo esse sentimento do homem de mostrar o seu lugar mostrar onde que era o lugar da mulher isso estava tudo exacerbado entendeu e além disso vocês tem que pensar o que que acontece depois depois a gente tem uma sessão de Hitler que inferioriza o povo entendeu desumaniza de forma que você você comete genocídios entendeu então assim a gente está numa época de muitos extremos sabe de muita mudança hoje e de muitos extremos agora também de novo né como é que como é que o mundo é cíclico né como é que a coisa é cíclica né porque e é justamente nessa fase Lígia que ela se mata porque ela não suporta mas é isso que eu quero mas é isso que eu quero voltar ela não consegue ela era tão sensível e assim é cada uma tem sua visão religiosa existe né mas eu tenho uma visão mais espiritual assim é e eu acho assim que ela era um ser tão de luz tão sensível ela tinha um campo tão aberto pra perceber o mundo pra traduzir o mundo que as antenas dela não conseguiram lidar com o nazismo oprimindo toda uma humanidade da maneira como foi né ela se mata ali né durante a segunda guerra ela pede pra sair ela fala ó céu universo me tira da terra porque eu não estou conseguindo ficar sabe mas eu queria eu queria eu queria pode falar Eliana vai lá vai lá vai lá desculpa não é porque durante anos ela teve eles tiveram uma certa é segurança né durante o período da gráfica que eles tinham tudo aí veio o período da primeira guerra e aí começou a bater a porta deles esse medo né constante da Alemanha invadir a Inglaterra porque Leonardo era judeu né então eles tiveram que fugir mas isso aí já era mais pro fim da vida dela mesmo próximo a a a última 42 né que ela pode isso porque ela já tentou outras vezes né tentar se matar né por causa do que a Manu comentou no início da da live que realmente foram os dois irmãos mais velhos por parte se eu não me engano foi os irmãos por parte de mãe que abusaram dela e da irmã Vanessa é o George agora eu não me lembro o nome do outro mas eram os dois irmãos mais velhos então abusaram tanto dela como da Vanessa e ela também era isso já causou o primeiro trauma aí o primeiro colapso que ela chamava de colapso né as crises que ela tinha né porque até hoje os médicos assim dão pitacos de que ou ela era bipolar ou ela tinha um transtorno depressivo muito profundo outros diziam que ela era esquizofrênica por ouvir vozes conversar com aves enfim essa coisa toda mas o primeiro colapso dela veio justamente com a morte da mãe aí depois com o o câncer do pai né o falecimento do pai e e ela tentou se matar com veneno se eu não me engano depois com medicação enfim durante todas essas etapas dela de escrita e parece que durante todo o processo de escrita em cada livro ela sofria muito porque ela sempre achava que a obra dela de alguma forma ia ser rejeitada né e ela ficava surpresa quando era muito bem aceita pelo público no caso de Mr. Dalloway né que é o o livro que trata no filme as horas que é esse que eu tô louca pra ler mas e aí infelizmente quando eles voltaram que eles tinham fugido né da guerra quando eles voltaram pra casa e ela viu a casa dela toda destruída se eu não me engano pegou fogo alguma coisa ou ou quebraram a casa dela que ela viu as coisas dela os livros os manuscritos diários dela todos jogados ela entrou numa depressão profunda e aí ela não aguentou deixou aquela carta que é eu choro quando eu leio né que foi direcionada pro marido e pra Vanessa a irmã dela e aí que ela enche os bolsos do casaco com pedras e se joga no rio e assim e é como a Manu fala eu acho que nada acontece por acaso né eu fico até emocionada porque eu descobri Virgina assim como Flor Bela Espanca que é uma das minhas poetisas favoritas portuguesa e também sofria de depressão profunda e eu conheci essas duas justamente no ápice da minha depressão então a gente acaba é impressionante né como a gente acaba tendo essa ligação com essas mulheres e a eu eu já vejo de uma forma diferente né porque tem esse tabu muita gente falar você não pode falar sobre formas de suicídio com quem já tem indícios de suicídio na cabeça enfim mas eu vi aquilo tudo como um aprendizado sabe a força com que essas mulheres lutavam até o fim então é é algo sensacional mas é eu acho que pra quem foi abusado a gente não imagina como deve ser né então assim eu não pra quem acha que sofreu na vida a gente não pode a gente não sabe não consegue supor o que foi ser Virgínio e ela era ela tinha muito ressentimento de não poder ter frequentado a universidade que nem o irmão dela querido né que era o Toby que também morreu precocemente que também ela ficou muito abalada que tanto que acho que ela o livro o farol o alfarol uma coisa assim ela escreve sobre um casal que basicamente baseado nos pais e um dos personagens ela dedica ao irmão praticamente é como se fosse a personificação do irmão né do Toby e nossa perdi a minha linha de raciocínio ficou tão emocionada vai vindo tanta coisa na cabeça perdi minha linha de raciocínio mas enfim é algo extraordinário né dela e eu não consigo imaginar pensar pensar essa situação das mulheres todas porque ela era ela sofria depressão então ela devia imaginar quantas mulheres sofreram depressão ao longo da história né as bruxas da inquisição as bruxas da inquisição né e todas as mulheres que tinham algum ela falou devia ser enlouquecedor você ter talento né no século 17 imagina uma mulher talentosa querendo escrever ou tendo insights no século 18 ou no século 17 olha que coisa horrorosa porque você não podia escrever você não podia registrar suas coisas você não podia você não tinha um ambiente para poder colocar isso para fora e aí elas enlouqueciam as mulheres enlouqueciam eram tidas como histéricas né as que iam para o caminho do autoconhecimento da observação da natureza das ervas da cura eram tidas como loucas bruxas né malvadas perversas que deveriam ser queimadas então você tinha um ambiente muito restrito para a mulher ocupar um lugar e não existia ainda nenhuma noção de psicologia né então a Virgínia mesmo né que já era da época ali do Freud mas isso ainda era completamente incipiente ainda não existia uma vivência da psicologia como a gente tem hoje né do Reich o Reich estava ali naquela época começando a publicar os escritos dele tudo ainda era muito muito incipiente então se para a gente hoje ter uma depressão ter uma crise já é difícil com todo o Google com todos os zooms com todas as facilidades que o mundo oferece para a gente no mundo contemporâneo né imagina o que foi para a Virgínia sem essa troca né sem essa troca daí eu acho que a paixão dela pela Vita eu acho que veio muito nesse lugar sem querer desmerecer a questão do homossexualismo não estou falando mas eu acho assim que talvez ela não tivesse tido esse relacionamento com a Vita se ela não tivesse sido abusada sexualmente na infância se ela tivesse conseguido vivenciar a sexualidade dela de maneira saudável porque ela foi abusada então na minha percepção ela criou um bloqueio ali né e que ela conseguiu soltar esse bloqueio quando ela encontrou uma amiga com quem ela pode compartilhar as maluquices dela e pode ser vista como uma pessoa uma pessoa que também entendia que também tinha suas crises e que também e aí foi ela conseguiu se soltar inclusive no campo sexual né não sei a minha leitura vem muito isso daí veio também inspiração para fazer o Orlando né isso é o que trata mais no filme Vita e Virgínia do que eu pude perceber né que existia e até é interessante pensar o casamento nessa época porque era uma relação de um casamento que era afetuoso de um casamento que deu condições a Virgínia também de ser cuidada porque ao que o que eu li e o que eu percebi esse marido dela era extremamente carinhoso ia atrás dela salvava ela resgatava ela das maluquices né tava sempre empoderando ela no que ele podia né entendeu de certa forma o relacionamento que ela teve com outra mulher né então acho que ele foi um super marido uma coisa que até é também é rara naquela época pra você conseguir casar com uma pessoa que tem realmente se tivesse afinidade amor né e um homem que te olhasse por igual né porque ele não inferiorizava ela ele editava os livros dela com o nome dela né ele colocava palco pra ela então acho que ela mesmo e aí que eu achei muito triste assim porque ela herdou dinheiro ela tinha uma autonomia tanto que ela fala nunca vai me faltar teto e comida né eu lembrei eu queria falar pode concluir não é que ela fala nunca me faltará teto e comida porque eu tenho herança né então da partir daí ela teve uma coisa além das outras que foi uma herança outra coisa boa ela teve um marido que era legal pra ela né ela conseguiu ter um quarto só dela ela construiu uma casinha só pra ela escrever mas mesmo assim a depressão tirou a vida dela né como é forte essa coisa né como é triste e forte essa doença especialmente naquela época né eu lembrei assim porque ela teve acesso como você falou o marido dela fez de tudo procurou diversos especialistas eles tiveram acesso ela tinha amizade com o Freud tanto que eles traduziam traduziam não imprimiam editavam os livros do Freud ela era uma mulher que ela falava tanto cinco línguas grego russo tanto que a editora dela foi uma das primeiras a traduzir a literatura russa levar a literatura russa pra Inglaterra então assim e alguns biógrafos levantam a questão de um marido também serviço sexual e há relatos que ele assim ao ponto quando ela tava que ela tinha os períodos quando ela terminava uma obra que ela caía em tristeza profunda que ela chegava a ficar trancada no seu quarto deitada na sua cama sem comer sem fazer nada e ele pegava ela e levava na porta da casa da vida se eu não me engano da vida e nesses saraus também parece que romava assim delicadamente vou chamar tinha essas trocas amorosas entre os casais homens com nomes mulheres com mulheres eles eram muito abertos assim naquela época pra isso a vida era casada com um homem também que era bissexual e que ele sabia da relação com a Virgínia ele não fazia ele tinha lá uma era uma relação até bonita porque era uma amizade ele entendia a paixão que a Vita sentia pela Virgínia da mesma maneira que a Vita também entendia relacionamentos homossexuais dele com outros homens tinha uma coisa de um casamento de aparência já tem interessante o filme Vita e Virgínia começa com um depoimento da Vita falando sobre o casamento naquela época e a Virgínia escutando esse depoimento que ela dá na rádio que deve ser verdadeiro esse depoimento devem ter pego isso com base em documentos oficiais então é interessante uma visão do casamento mais aberta naquela época com homens que não eram o padrão do homem daquela época nem a Vita nem a Virgínia se casaram com homens do perfil desse homem do qual a Virgínia fala no livro esse lugar de fala masculino o marido dela não ocupava e nem o marido da Vita e nem o irmão da Virgínia e nem a irmã da Virgínia a Vanessa que era uma artista plástica famosa que fazia promovia também sarau na casa dela inclusive o Vita mostra o momento em que eles se conhecem na casa da Vanessa a Vanessa dando uma festa e a Vita faz questão de ir aristocrata mas ela queria se misturar com os artistas e ela tinha uma curiosidade sobre a Virgínia e ela vai e ali mostra a Vanessa se relacionando com ela era casada mas o marido acho que era meio bissexual também e aí ela tinha um amante então tinha toda essa história e todo mundo sabia tudo então tudo certo eram todos amigos eram pessoas para frente assim como hoje também tem os grupos que são esses para frente eu também tinha naquela época aquele grupo e aquele sarau os artistas aquela coisa da época e aí experimenta uma vivência social à frente do tempo diferente do que vive diferente da sociedade e das regras eu queria colocar eu queria colocar eu queria colocar fazer uma colocação que eu acho muito importante e eu reparo isso na sociedade como um todo eu acho que pessoas geniais como eu considero a Virgínia você vê que ela fala de coisas atemporais ela fala de situações ela cita frases que a gente usa até hoje principalmente a política na realidade o desnível social tudo isso é uma forma eu também sou muito da energia de grande incômodo para o GM porque na realidade ele convive com um mundo que ele é totalmente desajustado em relação a esse mundo é um mundo que não que incomoda que cutuca que está ali o tempo todo e na realidade a briga interna consigo mesmo de esse conflito de aceitar esse mundo de rejeitar e ao mesmo tempo rejeitar esse mundo é muito forte então essa depressão que muitas viveram muitas mulheres especialmente viveram e algumas se suicidaram até quer dizer morreram morreram cedo nem sempre de suicídio mas morreram muito cedo eu acho que era um conflito muito grande um desajuste com a sociedade consigo própria porque aquela inquietude que não passa que não acaba então elas escrevem e na época delas mesmo para escrever era um sacrifício porque na realidade eram mil barreiras a vencer para poder publicar suas ideias e ponto e as ideias eram as mais fantásticas possíveis e essa questão até da sexualidade eu acho que vem muito antes porque assim muito antes de casamento até de de assédio de enfim já é uma questão que elas já trazem pela própria condição de gênio eu sou diferente eu vivo outra coisa meu mundo é diferenciado eu acho que isso é uma coisa recorrente sabe eu vejo nos grandes gênios como eles morreram cedo infelizmente alguns né uma grande maioria eu acho eu considero até músicos a Amy Winehouse que eu também achava uma mulher muito à frente do tempo dela morreu uma garota porque o mundo incomoda demais incomoda porque são uns sensíveis né Tereza sim com certeza eu acho que a gente aqui também tem um pouco disso nós somos todas bookers então a gente também tem essa sensibilidade para o mundo senão a gente não estaria estudando literatura e debatendo Virginia Woolf numa tarde de domingo então todas nós aqui uma delícia temos esse DNA um pouco diferenciado né de ser sensível demais de observar o mundo por um ponto de vista artístico né estético filosófico de questionar de querer entender de se e até de se angustiar né acho que especialmente de se angustiar com a falta de empatia com a falta de justiça com a falta de lugar de fala né eu não sei eu estava eu estou muito triste essa semana com uma cena que eu vi no jornal uma coisa que aconteceu acho que foi no não sei se foi agora se foi no Pará que um policial chegou para um homem negro que estava andando de bicicleta andando de bicicleta foi em Goiás foi em Goiás que estava andando de bicicleta normal normal se sentando no lado de uma árvore e ele chegou apontando arma sem dizer porquê e manda o cara se render e ser revistado sem argumentar eu falei gente com base em que essa pessoa usa da força e faz isso em pleno século 21 nós não estamos há 100 anos nós não estamos 200 anos nós estamos século 21 2021 né então assim como é que isso acontece como é que esse policial não está preso como é que a sociedade permite como é que esse cara não foi execrado publicamente por ter feito isso cadê o ser humano né então acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e nós a gente está retrocedendo né sim a gente está retrocedendo totalmente é e o que mais me incomoda às vezes não é assim às vezes eu me pego com medo da minha própria raiva porque eu fico imaginando é como isso caiu no comum das pessoas né das pessoas aceitadas a indignação exato você não vê indignação das pessoas você é é tudo caiu no no comum na normalidade né normal você vivenciar estupro hoje em dia é racismo aquilo foi um absurdo o cara estava ele provou ele estava ao vivo porque ele tem um blog um canal no youtube ele estava gravando as manobras dele de bicicleta ele era ao vivo ele transmitiu ele estava ele estava gravando para o canal dele no youtube as manobras que ele fazia então assim ele queria mostrar o celular para o policial provar o que ele estava fazendo embora né de a polícia quis justificar o injustificável porque mesmo que fosse totalmente injustificável com aquela brutalidade justificaram que o cara acatou foi desacatou autoridade mas é por ser uma área de tráfico mas eu fico imaginando assim como a própria repórter falou na Globo News e se fosse uma pessoa branca eles chegariam da mesma forma né aí só voltar um pouquinho naquilo que a Manu falou nada contra a sexualidade das pessoas mas atualmente eu vi relatos de mulheres que são assumidamente gays homossexuais que sofreram abuso sexual na infância desde muito cedo e que relatam que hoje elas não conseguem ter um relacionamento com um homem porque elas não conseguem elas pegaram totalmente eu não queria falar nojo é um sinônimo aversão aversão né isso aversão então assim então concordo com a Manu concordo com a Tereza também óbvio principalmente nesse mundo artístico são pessoas que tem uma né uma iluminação uma mentalidade totalmente à frente do tempo desde sempre né era muito mais escondido antigamente mas tem esses casos específicos né de abuso sexual onde as mulheres só conseguem se relacionar com outras mulheres por questão de afinidade de mente assim não consegue mais ter contato físico nem intelectual moral sem nada com outras com outros homens né com homens na verdade né é eu acho que a Virginia passou por isso assim né ela teve essa esses abusos isso mexeu com ela tanto que ela teve coragem de colocar isso no diário assim e publicar né mas eu acho que é é um bloqueio né acho que no caso dela é mais fruto de um bloqueio e daí também a depressão dela e tanta coisa tantas perdas né de pessoas que ela queria bem e tal mas de como isso desencadeou esse vulcão né depressivo nela de como isso foi agora lendo esse livro assim eu não sei vocês lendo esse livro a minha sensação era de que era uma mulher tão inteligente tão viva porque ela se conectava com o rio com a folhinha que flutuou no rio com a roupa das pessoas que estavam abrindo o portão da universidade né com o canto que vinha de dentro da igreja com o jantar de ameixa com o creme que ela comeu ela tem uma capacidade descritiva que eu acho que uma pessoa totalmente depressiva ela também perderia um pouco o vínculo com uma paixão com uma literatura com esse desejo de produzir com esse desejo de observar e ela tinha isso muito nela então assim isso eu acho um pouco contraditório porque ela é tão fascinante tão inteligente tão conectada com o mundo à volta dela e ao mesmo tempo tão sofrida a ponto de abrir mão da própria vida né pra mim fica difícil de conciliar na minha cabeça a imagem da Virginia do livro que tá escrevendo um quarto só seu com a imagem dessa mulher que se suicida né pra mim é difícil mas a depressão não é linear existe essa dubiedade ela vai e volta entendeu ela tem momentos piores piores desculpa gente por favor não pode falar gente fala por favor não é que Manu essa dubiedade é é uma coisa que existe sempre nas pessoas que tem são os altos e baixos digamos da psique né e eu compreendo perfeitamente ninguém é 100% o tempo inteiro muito feliz ou muito triste nesse caso dela ela tinha claramente essa flutuação essa montanha russa de sensações de 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 coisas que pulsavam nela né então é completamente perceptível essa genialidade justamente aí também porque ela vivia com mais intensidade a vida e as sensações né por isso que ela criou essa essa narrativa do fluxo de consciência por de por por não ser linear né por ter essa é dela fazer ficar vagueando de pensamento em pensamento de um personagem para o outro hora você não sabe esquecer ela falando ela colocando um pensamento no personagem hora ela escreve com tanta nitidez que você imagina que seja é um pensamento do dela mas não é fictício então ela confunde muito ela cria uma não é uma nebulosidade ela faz questão de criar essa essa é deixar esse mundo mais nos livros dela né que eu li dos biólogos não li muito os livros dela né eu li muito sobre a biografia dela que os biógrafos falam que ela é cria essa esse mundo nebuloso né você revelava muito né na realidade mas assim tirando um teto todo seu que foi a junção de duas palestras que ela deu né nas universidades na universidade acho que duas universidades enfim os livros dela tem muita coisa dela né tem é embora ela 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 falasse que ah é por isso que eu sou louca agora pra ler esse graças a Deus tem todos os diários dela lá na biblioteca nacional de Nova York onde essa tradutora Ana Carolina Mesquita se eu não me engano que até a Jane falou né que ela já publicou o primeiro volume que ela ela tentou ir a primeira vez só que ela teve só é acesso ao as cópias daí ela conseguiu uma bolsa pra terminar o doutorado em Colúmbia e aí sim ela conseguiu por meio da universidade lá ter acesso às cópias verdadeiras porque a Virginia escrevia muito desde os oito anos de idade e tudo que ela passava do diário ia pros livros e da mesma forma que ela sentia ou algo surgia durante a escrita dela nos livros ia pro diário então assim eu acho que ainda vai surgir muita coisa que vai ser revelado da Virginia pra gente porque até então os livros que tem publicado partes desses diários as pessoas pegaram assim ah me identifiquei com tal trecho então foi lá traduziu e escreveu o que interessava agora essa Ana Carolina Mesquita ela tá ela traduziu tudo então ela pegou de tudo então parece que ela irá fazer diversos volumes fazendo essa abrangência essa linha temporal desse diário desses pensamentos da Virginia então deve ser algo inimaginável acho que o que vem pela frente aí o que ela pode revelar pra gente e realmente essa essa sensibilidade dela sentir as coisas como ela amava a vida era tudo muito denso tudo muito forte né então ai gente se deixar eu fico falando o tempo todo perdão mas é o que acontece mas é aí que eu acho engraçado essa crítica que ela fez a Charlotte entendeu porque ao menos o que você tá me falando o que você tá me relatando Eliane é que assim ela tem muito da vida pessoal dela na obra alguém também falou um pouco da questão do ser dúbio e eu na hora que li essa parte que até a Manu citou que ela fala que as mulheres deveriam ter enlouquecido se matado e tudo mais eu falei gente foi o fim da vida dela ela tipo assim ela falou literalmente no texto eu até separei a página aqui na página 82 eu até escrevi ela tá falando da vida dela dela sabe por isso que eu fiquei essa crítica a Charlotte eu fiquei meio assim gente de fato eu acho assim que a Virginia assim eu não conheço muito da história e tudo mais mas se eu tivesse no contexto de segunda guerra mundial acho que ela se mata em 42 que assim é o meio da guerra a guerra é 39 e 45 cara eu sou uma pessoa extremamente sensível entendeu eu poderia sucumbir entendeu eu não acho que é tipo assim uma coisa eu não preciso ter passado por trauma nenhum entendeu deu por nada é um acontecimento muito difícil é muito triste muito triste muito triste ela consegue ela está tem empatia de compaixão de amor né é muito eu acho que essas pessoas mais sensíveis como nós enfim a gente vem ao mundo aberto pro amor né a gente se abre pro amor pra troca pras relações pra ouvir e falar e trocar e acho que quando uma coisa muito truculenta tira nosso argumento tira pega muito de sobressalto né a gente fica assim gente da onde veio um caminhão atropela falou tudo falou tudo falou tudo né não deixa até falar oi vocês estão me ouvindo estamos sim porque vocês estão falando vocês estão falando sobre como tem muito dela na obra dela e eu li Mr. Dalloway A Viagem e Orlando né tirando Orlando que é totalmente sobre a Vita que é quase uma carta de amor mesmo é Mr. Dalloway tem muito do Virginia é é um dia na vida de uma mulher que vai fazer uma festa na casa dela e é ela saindo de manhã pra comprar flores tanto que tem a frase emblemática Mr. Dalloway disse que ela mesmo compraria as flores e você acompanha como que a Mr. Dalloway observa tudo tudo ela vê cada folha caindo cada respiro de um ser humano e ela é extremamente observadora exatamente como a Virginia ela fala que a Mr. Dalloway apesar de ter sido casada de ser casada ela foi apaixonada por uma mulher na juventude dela isso é muito muito explícito no romance e tem um outro personagem porque né como é fluxo da consciência fica passando aí ela passa por uma pessoa e ela fala sobre os pensamentos daquela pessoa e aí tem esse outro personagem que é um personagem traumatizado pela guerra e que ele está extremamente deprimido o séptomo isso exatamente e você vê o tempo inteiro ele enlouquecendo assim e é até um pouco agoniante de ler e ele também tem muito dela e em A Viagem a personagem principal esqueci o nome dela acho que é Raquel Clarissa né não é em A Viagem Clarissa é do filme não é a Mr. Dalloway a Mr. Dalloway chama Clarissa Clarissa Dalloway também né oi? no livro também chama Clarissa no livro também é ela chama Clarissa Dalloway mas em A Viagem eu acho que a principal chama Raquel é alguma coisa assim também tem muito da Virgínia tanto que no final tem uma frase que o noivo da Raquel fala que é uma frase que está na carta do suicídio da Virgínia que é ninguém ninguém poderia ter sido mais feliz que nós fomos então tem muito da Virgínia nos livros dela é mas e apesar dessa crítica que ela faz pra Charlotte depois ela reflete não no no teto todo seu mas no no ensaio que ela faz sobre a Jane aquele ensaio logo depois do livro não aqui né sim aqui o ensaio que tem na Jane ela fala que o último romance dela que foi Persuasão ela já estava tão a Jane já estava tão diferente que a personagem é mais melancólica ela ela fala é a perspectiva né sim ela fala que a que a Jane já não está mais falando sobre a primavera ela está falando sobre o outono ela não está mais falando sobre as cores ela está falando sobre as folhas do outono caindo ela está falando sobre a melancolia ela está falando sobre um lugar de sofrimento então não é mais aquela mesma Jane isso não é uma coisa ruim de jeito nenhum até porque é maravilhoso ela fala da transição até a gente falou isso no nosso encontro de Persuasão eu até li aqui esse trechinho exatamente não é negativo ela fala assim a Jane Austen já não já não se já não se encanta tanto mais com as trapalhadas de uma senhora Bennett de um Mr. Woodhouse ela está um pouco mais cínica com os defeitos daquelas pessoas ali em volta ela não está mais tão predisposta a dar tanta voz para esses diálogos essa tagarelice assim e mais ela aí que a Virginia faz um apontamento muito interessante que ela fala que livros seriam esses que ela teria escrito se não tivesse morrido porque ela já aponta em Persuasão uma nova escrita da Jane Austen que não é melhor nem pior é uma escrita de transição para uma nova narrativa então é como se Persuasão fosse um primeiro estudo ela está tateando uma nova forma de escrever de expor e que você falou e que ela evoca mais essa coisa do outono porque é mais contemplativa é mais reflexiva é mais nostálgica tanto que a protagonista é super nostálgica é apaixonada por um amor do passado tem uma série eu achei fofo porque a gente acabou lendo Persuasão às vésperas do outono a gente acabou se entrando nesse mundo da Persuasão no outono que é o outono da Jane nessa fase da Jane de outono achei muito bonitinho mas é isso né Ana eu acho que é a Virgínia ela tem uma visão muito perspicaz eloquente sobre a Jane Austen eu nunca li uma crítica é assim eu nunca tinha visto alguém fazer uma crítica tão bem feita ao trabalho da Jane como a Virgínia faz não só a da Jane mas das outras escritoras também ela tem muita ela é muito sensível ela consegue captar as nuances de cada escritora e criticá-las também eu nunca pensaria eu nunca falaria sobre Charlotte Brown de que a Virgínia falou nunca passaria pela minha cabeça isso quem abriu o olho foi a Virgínia é uma clarividência é uma clarividência mesmo e a própria Virgínia fez o que a Charlotte fez que foi escrever sobre coisas sobre a própria vida de colocar sobre a própria vida nos personagens então que é o que a Lídia estava falando ela acaba sendo contraditória também mas ela se definia como contraditória mesmo ela sabia que ela era isso que enfanta também a lucidez dela sim até porque o ser humano é contraditório a gente está sempre mudando de opinião também a gente está sempre vendo um lado assim e um lado de outro a gente sempre enxerga várias coisas numa mesma coisa mas graças a Deus exatamente imagina se tudo com a viseira seria muito ruim mas eu acho que quando ela ela consegue observar isso na Jane e na persuasão ela vê que se a Jane tivesse vivido um pouco mais talvez ela não seria tão mais vamos dizer assim ver tanto a primavera como ela pode como ela pode dizer porque ser mulher não é fácil naquela época muito menos então talvez a Jane não conseguiria ver mais tanta alegria assim tanto que a Anne é uma personagem extremamente melancólica então e nessa fase de persuasão é quando ela escreve Sanditon também que ela inclusive não conclui e é quando ela começa a questionar tanto que na minha visão persuasão é o livro não por acaso tem essa relação que eu achei com a Virginia em que ela mais se posiciona sobre a condição feminina em que ela deixa isso mais claro sem tanto humor porque em Pride ela faz isso mas ela faz isso de maneira muito bem humorada o orgulho a gente lê rindo em vários momentos o final é hilário o pai dela o Mr. Bennet é muito engraçado especialmente no final então você realmente ri aquele lá como é que é o nome do famigerado lá o Mr. Colin que é muito engraçado ele é muito engraçado é uma figura muito caricata engraçada e você não ri em persuasão em persuasão não tem esse apelo de risada realmente ela já está num tom de questionamento sério já chegou num nível assim cara vamos questionar essa história aqui vamos falar sobre e é o que eu falei no começo também como ela coloca a questão da produção literária que eu acho que é isso que é um link muito legal com a Virginia a própria Jane questiona a produção literária de até então sempre feita por homens e ela bota lá o dedo na ferida de uma maneira muito direta e reta não tem rodeios ali da mesma forma como Virginia faz isso também acho que é uma coisa que talvez a Virginia tenha encontrado muito eco na Jane Alston do que ela queria dizer ali em 1928 ainda acho que você tinha me dito isso Jane quando comentei isso que é ah tá desculpa a gente ia ler aqui mas acho que não é o comentário Oi gente posso falar rapidinho é a Gleice Oi Oi então quando vocês falaram sobre essa questão né da que a Virginia ela se via um pouco na Jane Alston justamente por essa complexidade mesmo né desses contrastes que tanto a Virginia quanto a Jane Alston apresentavam tanto nas suas obras quanto na sua própria personalidade né inclusive até grifei aqui na página 183 que ela fala sobre a Jane Alston assim encantadora porém perpendicular amada em casa porém temida por estranhos com a língua mordaz e o coração afetuoso esses contrastes não são de forma alguma incompatíveis e quando nos voltamos para os romances ali também vamos nos deparar com as mesmas complexidades na escritora né então justamente isso a Jane Alston ela era feita desses contrastes assim como a Virginia então essa identificação né que a Virginia sentia tanto pelas obras quanto pela própria personalidade residia justamente aí nesses contrastes mesmo e outra outro comentário que eu queria fazer era a respeito dessa por que que ela criticava a Charlotte Brontë o que eu entendi dessa crítica dela é que ela fala que a Jane Alston e a Emily Brontë elas conseguiam fazer com que as suas personagens falassem do ser humano como um todo todos os seres humanos que lessem iriam se identificar com aquelas questões ali daqueles personagens né diferentemente da Charlotte Brontë que aquelas personagens por exemplo a Jane Erick talvez alguém pudesse se identificar mas um outro ser humano não então essa universalidade né da Jane Alston e da Emily que ela acredita né que a Emily também conseguiu lá em O Morro dos Vintos dos Vantes talvez ela não conseguisse ver isso nas obras da Charlotte Brontë como o Jane Erick né não havia essa universalidade das questões humanas era uma coisa mais particular digamos assim em Jane Erick você vê uma trajetória um romance de formação né então tem ali uma trajetória de uma mulher naquela época de uma menina órfão né tem uma série de coisas você vê que realmente nos outros romances da Jane Alston ela e é o que a Mariela pontuou muito bem aqui que eu concordo total assim a Jane ela era mais menos específica para ser mais global né ela não e é isso ela não descrevia o passado do personagem com muitos detalhes né não faz muita diferença né aonde que a Anne nasceu como é que foi e tal ela dá o contexto né ela fala e e ela foca mais no drama do que está acontecendo ali com a personagem das situações que se apresentam como elas vão exatamente como elas vão reagir né e isso demonstrando o caráter delas né o caráter bom e ruim dos personagens vem muito de como eles reagem aos acontecimentos né na Jane Alston é uma coisa muito cheia de realmente tem muita carne nessa espinha né nesse esqueleto ela preenche muito mas eu não sei gente eu acho Jane Alston uma obra-prima assim eu é pau a pau para mim com orgulho pau a pau com persuasão eu também eu gosto muito eu acho incrível a forma como a Charlotte até assim de certa forma ela é mais específica mas eu não sei para mim ela é muito atemporal também eu acho que ela é ela fala de uma de uma solidão e de uma busca por autonomia que no fundo todo ser humano tem todo ser humano quer encontrar o seu lugar no mundo eu acho que Jane Alston também quer encontrar o seu lugar no mundo na verdade que eu vejo é só uma maneira diferente de narrar né talvez a Virginia não se identificasse tanto com esse tipo de narrativa da Charlotte Bronte e por isso ela faz essa crítica mas o tempo todo também ela diz que isso não não retira a genialidade da Charlotte Bronte ela era assim né uma escritora genial mas ela tinha um outro tipo de narrativa que a Virginia criticava porque ela não se identificava né porque realmente a gente pegando analisando as obras da Virginia essa questão lá do fluxo de consciência é muito muito mais complexa mesmo né se assemelha um pouco mais com o que a Jane Alston escreve porque lá por exemplo na obra Alfarol você tem que prestar muita atenção eu quando eu fui ler e eu leio muito fluxo de consciência porque eu gosto muito de estudar também mas se você não for lendo com muita calma né você se perde na leitura é porque são vários personagens e assim todas por esse fluxo mesmo de consciência são os pensamentos então você não sabe quem tá pensando naquela hora então tem que ser com muito cuidado eu tive que voltar várias vezes a leitura assim pra poder e é impressionante assim mesmo as obras dela que tem esse fluxo de consciência porque a gente percebe justamente isso ela né a mente dela devia sim ser um tudo mesmo de pensamento eu pensei que eu era retardado não é muito difícil e é assim a minha dissertação de mestrado foi sobre fluxo de consciência então eu tive né eu tive que ler Virginia Woolf né porque assim ela é uma das escritoras que influenciou mesmo né outros escritores que vieram depois com relação ao fluxo de consciência ela e o não sei se o nome dele agora que escreveu Ulisses o Romero não não o Joyce isso James Joyce James Joyce e Virginia Woolf então tive que ler é parece que os dois tinham uma rixa né sim sim cita Ulisses aqui né ela cita Ulisses é ela cita exatamente e assim o o Alfarol é foi uma experiência assim muito complicada porque o o livro que eu analisei era uma consciência só né que é uma de uma escritora paraense inclusive e assim como é uma uma consciência só é muito mais fácil né depois que você percebe que são pensamentos é mais fácil de você acompanhar porque são pensamentos mais de um personagem só agora em Alfarol nossa tinha que voltar mesmo pra dizer quem é que tá pensando agora ah é fulano aí eu ia né fazendo lá as anotações pra poder entender porque senão você se perde mesmo meu Deus eu acho que é como é muito a metáfora do próprio pensamento né que as vezes a gente vai um pensamento vai levando ao outro e você se perde nem lembra mais do que você começou a pensar então é muito isso mesmo as obras do fluxo de consciência elas querem mostrar realmente como a nossa consciência funciona né como a nossa mente funciona então é é bonito é bonito é bonito acompanhar é bonito eu gostei muito do começo eu senti uma saudade de frequentar a universidade eu senti uma saudade das bibliotecas públicas eu senti vontade não sei quem falou lá no grupo ai me deu vontade acho que foi a Natália me deu vontade de sentar naquela grama de frente pro rio eu também a gente fica porque é tão bem narrado esse fluxo de consciência o olhar o que que aquilo que ela viu desencadeou de pensamento nela do que que aquilo que ela tá vendo evocou Fabiola foi exatamente que falou Fabi tá participando pela primeira vez né muito legal é exatamente de como que a gente acompanha isso né e vai realmente vivenciando aquilo que ela tá descrevendo e o que ela tá vendo lembra ela alguma coisa lembra ela um autor e o que que o autor disse quando você vê ela foi lá na frente e lá na frente ela evoca e dá uma resumida em tudo que ela falou que nem no final né o final é lindíssimo né eu até queria eu não sei se todo mundo chegou ao final mas eu queria o final ela faz uma premolição né daqui a 100 anos pô é maravilhoso isso assim e ela diz que a gente só vai conseguir se lutar isso é muito lindo muito lindo mesmo eu queria até ler esse pedacinho porque assim é somos nós as bufas fez aqui né assim nós não estamos escrevendo não somos romancistas enfim mas escrevemos a nossa vida escrevemos a nossa arte de cada uma aqui cada uma faz sua arte sua vida profissional né e ela fala assim eu falei gente é muito rápido assim é só uma pagininha que ela fala eu conto na palestra eu contei a vocês que Shakespeare tinha uma irmã mas não procurem por ela na biografia de Sir Sidney Lee que na biografia que Sir Sidney Lee escreveu sobre o poeta ela morreu jovem infelizmente nunca escreveu uma palavra está enterrada no lugar onde agora os ônibus param diante de Elephant and Castle eu acredito que essa poeta que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada na encruzilhada ainda está viva ela vive em vocês em mim em muitas mulheres que não estão aqui esta noite pois estão lavando a louça e colocando as crianças na cama gente somos nós somos todas de ontem de hoje de amanhã né mas está viva pois os crianças coetas não morrem são presenças que continuam só precisam da oportunidade de caminhar em carne e osso entre nós eu acho que agora vocês estão próximos de ganhar o poder de dar a ela essa oportunidade ela que vive na gente né pois acredito que se vivermos mais cerca de um século somos nós gente cerca de um século estou falando da vida de comum que é a vida real e não das pequenas vidas separadas que levamos como indivíduos e tivermos cada uma de nós 500 libras por ano e quartos só nossos se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que quisermos se escaparmos um pouco da sala de estar comum e virmos seres humanos nem sempre em relação uns aos outros mas em relação à realidade e o céu e também as árvores e o que quer que seja por si mesmos se olharmos para além do bicho papão de Milton pois nenhum ser humano deve fechar a janela para a paisagem se encararmos o fato pois é um fato de que não existe um braço no qual se apoiar mas se seguirmos sozinhos e de que nossa relação é com o mundo da realidade e não com o mundo dos homens das mulheres isso é muito legal a nossa relação é com o mundo da realidade e não com o mundo relativizado pelos homens ou pelas mulheres né então a oportunidade surgirá e a poeta morta que foi a irmã de Shakespeare irá vestir o corpo que já despiu tantas vezes extraindo vidas das vidas desconhecidas que vieram antes como seu irmão fez ela nascerá quanto a ideia de ela vir sem essa preparação sem esse esforço da nossa parte sem essa determinação de que quando ela nascer de novo descobrirá que é possível viver e escrever sua poesia isso nós não podemos esperar pois será impossível mas eu volto a afirmar que ela viria se nós trabalhássemos por ela e por isso trabalhar mesmo na pobreza e na obscuridade vale a pena gente isso é de chorar de tão lindo ela merece palmas essa mulher é de chorar é bem emocionante qual página Manu? deixa eu falar desculpa eu não falei a página é a última página é a 175 176 exatamente é a 175 aqui dessa edição do Um Quarto Só Seu e também foi publicado por outras editoras com o nome Um Teto Todo Seu e esse aqui é o Um Quarto Só Seu 175 gente é isso eu me identifiquei para ser catafão para a gente assim hoje catafão você vê isso Manu que 100 anos depois assim quanta luta que ainda tem aí das mulheres quanta luta que tem assim ainda tem muita coisa assim você lê você vê abuso e muita coisa acontecendo então assim é maravilhoso o que ela escreve e a gente tem que se unir não tem como ela fala que as mulheres não são unidas as mulheres não se apoiam eu não sei em que página ela fala mas ela fala as mulheres não se ouvem as mulheres se criticam né e aquela coisa da época da etiqueta ela fala dos manuais de etiqueta né que a gente tem que obedecer ao manual de etiqueta do cavaleiro X e se adequar e critica quem não se adequa né e que isso tudo é uma grande bobagem que as mulheres deviam se ouvir né e se dar as mãos e honrar todas porque ela ela fala como se a irmã de Shakespeare né que é essa personagem que ela inventa pra exemplificar né ela fala como se ela fosse o resultado de todas as mulheres que vieram antes e ela fala como se todos os livros escritos não fossem sozinhos fossem também uma consequência de todos os livros que vieram antes então de certa forma ela fala se Jane Austen veio antes da Charlotte a Charlotte também é um pouco consequência da Jane né e ela coloca um pouco isso numa timeline né então assim é e é uma cadeia né é uma cadeia de entender o que vai se fazendo se formando exatamente e não é uma similaridade né o que a gente vive hoje porque pelo menos no meio acadêmico eu presenciei muito isso a gente não tinha apoio de outras mulheres é uma competição ferrenha então às vezes às vezes não acho que eu vi um um vídeo no YouTube não me lembro agora das escritoras é que uma criticam a escrita da outra e e não tem esse apoio e e só voltando em cima do que a Gleice falou eu me me toquei uma coisa também da 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 do entrelaçamento entre né essa esse vínculo que a Virginia acho que ela tinha muito com a Jane Austen né eu acho que pelo fato da Jane Austen não tá nem aí se ela ia casar tanto que ela não tava mesmo né que ela recusou um casamento então ela escrevia e ela não tava nem aí se ela ia casar ou não ela não tava preocupada com o que um homem fosse pensar dela eu acredito nisso é a mesma coisa a Virginia ela se casou porque ela ela encontrou no Leonard uma pontos positivos né eles se complementavam então eu acho que ele até uma figura do pai até uma figura do pai que tinha morrido um protetor um homem intelectual como o pai dela foi que né acho que foi logo após a morte do pai demorou pouco tempo ela conheceu o marido né então eu acho que nesse ponto ela se identifica mais as outras escrituras por exemplo acho que entendo né um pouco disso que ela critica a Jenny Air porque de repente tem essa sombra do homem ainda querer ser maior do que a mulher de repente ela se se sentiu incomodada por esse ponto da Charlotte escrever isso e de repente dela saber da biografia da Charlotte né essa dependência ainda de ter um homem por trás coisa que a Jane Alcine não tinha né ela não estava ela não se importava nem um pouco em ter isso e eu acho que essa coisa da Virginia é sensacional essa humildade que ela tinha né ela voltando lá na biografia dela ela chegou a frequentar dois anos uma universidade comunitária para mulheres né mas ela não concluiu nada e quando ela em um teto todo seu que ela começa essa palestra ela fala né ai que privilégio vocês mulheres estarem né quem me dera se eu tivesse tido a oportunidade eu fico imaginando meu Deus do céu se ela é a mulher que ela é hoje né a escritora que ela se tornou não fez uma uma universidade estilo Cambridge imagina se ela tivesse estudado então que não seria ela né era um gênio era um crânio né que existiu era genial genial gente esse livro aqui é foi uma faculdade para mim porque ela fala de tantas escritoras de tantos escritores relaciona a eles de tantas maneiras que me deu vontade de ler tudo aqueles poetas que ela cita todos eu tenho que ler eu não conheço essa pessoa a gente nunca tinha ouvido falar desse aí eu fui só anotando né tudo que eu tenho que correr atrás do prejuízo assim que eu não conheço mas gente eu tenho que conhecer essa pessoa mas essa é também a genialidade dessas mulheres né que elas embora elas não tivessem acesso à universidade coisa que a gente tem mas a gente muitas vezes não valoriza né quanto de literatura a gente tem a nossa disposição e elas por não poderem frequentar a faculdade elas absorviam tudo que podiam e elas liam e entendiam e escreviam eu acho que aí né porque não é só nascer gênio né você tem que estudar você tem que ler envolver né olha eu penso Manu qual foi o filme que você viu que você falou aí você falou que tá na Apple então tá na Apple os três filmes estão na Apple The Hours Vita e Virginia e quem matou quem tem medo de Virginia Woolf os três estão na Apple TV eu vi tudo na Apple TV vi por lá e isso que você falou ele me lembrou minha avó sabia minha avó linda ela era assim porque ela só estudou até a quarta série só que ela era um gênio porque ela sabia quem era a Gua Lusa porque ela lia tudo do Gua Lusa sabe ela lia tudo de tudo ela lia realmente era uma época de livros em casa né eu acho que essa que é essa que é a virada de chave né eu percebo hoje que eu tô aqui por exemplo na casa da minha avó né eu hoje ela não tá mais aqui mas quantos livros eu hoje trabalho e falo sobre porque eu consumi na casa da avó mas na minha não tem a minha avó foi a pessoa que me apresentou tanto que assim eu falo o Bux é a minha avó porque foi ela que me apresentou Manu a Fabi ela quer falar Fabi tá aí Fabi Oi Oi Fabi Oi Diga menina é só assim pra quem se interessar e quem tiver tempo de fazer uma outra graduação e que se interessa mesmo quem puder faça um curso de letras eu digo muito assim eu sou formada em letras mas estou fazendo psicologia também mas se toda pessoa nessa face da terra soubesse o quão rico é o curso de letras ficaria encantada porque a gente estuda tanta literatura a gente estuda tanta coisa interessante que essas discussões que a gente está tendo aqui falando das questões das mulheres se apoiarem e tudo eu acho que se a gente bem soubesse estaria fazendo isso todas as faculdades e todas as graduações possíveis e imagináveis então o curso de letras você faz letras também? Amo meu curso eu sou apaixonada pelo meu curso olha eu conheci a literatura anglo-americana no curso de letras e comecei a estudar e comecei a ver tanta coisa que eu fui meu Deus do céu o que é que o povo está esperando para estar num local assim também? exatamente é muita paixão é muito amor durante o meu mestrado juro que eu pensei em abandonar a área biológica para poder fazer letras de tanto que eu sentia saudade da literatura você parece que fez eu quero muito mestrado e doutorado porque eu não quero sair disso nunca na minha vida não saia não saia não saia não é muito bom porque dá vontade eu falei gente eu sou formada em comunicação social mas a literatura é tão forte e é tão apaixonante e é o que eu estou falando assim ler esse livro por exemplo ler Jane ler Jane para mim é terapêutico porque você é filosofia você aprende a olhar o mundo a entender a mulher a entender o olhar me melhora como pessoa assim duas coisas eu estou amando estudar a história da etiqueta também me melhora como pessoa porque a etiqueta não é essa essa coisa de regrinhas de bobinhas para a gente fazer na hora de estar em público a etiqueta é uma ética diária que você tem que ter com você mesmo e com a sociedade para você ter uma vida melhor mais feliz respeitar o limite do outro e também impor limite na sua vida ter regras e rituais isso é muito legal da etiqueta e na literatura é uma é isso é uma terapia porque você vê os olhares do ser humano eu li eu não sei se eu li ou vi num filme não me lembro que isso ficou gravado na minha mente eu sou que nem você eu também já sinto saudade de universidade e principalmente eu amo biblioteca e eu estou sentindo muita falta o que mais me dói de estar trabalhando em casa ou mesmo quando eu vou para campo mas eu sinto falta de ir para uma biblioteca pegar um livro de biblioteca e eu li que anjos moram na biblioteca em bibliotecas e eu acho assim eu sinto uma coisa muito diferente quando eu entro numa biblioteca parece que todas as almas não querendo ser mística nada disso mas tem uma sensação diferente na biblioteca parece que sabe está tudo ali a esconde é energia é energético faz uma igreja faz uma igreja é e outra coisa também que essas mulheres tiveram acesso que hoje para nós tudo é tipo os manuscritos elas tinham acesso aos verdadeiros eram belas hoje a gente não tem elas eram próprios os próprios museus vivos né tinham o que a gente quer visitar hoje de conhecimento de cultura que a gente quer adquirir hoje elas viviam isso né porque hoje a gente vive a gente precisa do passado né não sei o que que a gente está formando né por por estar vivendo essa época aqui de repente só futuramente alguém vai poder sei lá ou então criticar muito essa época que a gente está vivendo mas enfim não consigo enxergar os pontos como o passado né então eu olha quem estuda gente essa área não abandone quanto mais especializações vocês puderem fazer é algo sensacional que realmente olha se eu fosse mais nova e se eu não tivesse envolvido tanto e se eu não fosse tão apaixonada pela minha área eu juro que eu abandonaria Eliane você é nova tá por favor tá não vou fazer 42 já não você está muito nova eu tenho 42 e minha super nova viu nem a minha minha filha da Virgínia os biócritos falam porque os pais né estavam no segundo casamento e eram velhos porque se casaram com 40 anos então imagina eu na época da Jane Austen eu seria uma a vovó é igual que você postou Nelly tá falando ela velha a Eliane falando a Eliane postou um vídeo do 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 Sérgio Reis da música do Sérgio Reis dos 30 anos a mulher da Panela que faz comida boa é isso 30 anos gente então quer dizer o que eu vou fazer 42 eu não tenho nem cabo mais eu sou bisavó eu sou bisavó tô até fazendo um chalizinho eu sou bisa somos duas aqui ó tô de mantinha também meninas também tô fazendo mantinha a vizinha falando da biblioteca logo no início né que as mulheres só podiam entrar se fosse com autorização de alguém de um rei de um rei de uma memória e quando o professor eu fiquei se eu vivesse naquele tempo eu acho que eu enlouqueci porque eu sou rata de biblioteca eu adoro estar nesse meio eu acho que eu me vestiria com um homem eu também mas a gente o que as mulheres tinham direito até os anos 70 é gritante é gritante é assim na cartão de crédito sem autorização do marido é assim né é assim é um mundo limitadíssimo é de ontem né anos 70 gente minha mãe já era viva vivera e não tava quase grátis de mim então assim é ontem isso né impressionante e sua mãe Manuela tem uma cabeça super jovem minha mãe é jovem né ela é exatamente imagina se não fosse essa pessoa que ela é mas meninas então acho que é isso que a gente tá se aproximando do final do nosso encontro foi muito especial adorei eu até que emociono mesmo esse livro me tocou de uma maneira forte acho que todos nós todas nós eu inclusive ele vai virar um livro de consulta assim né um livro que eu vou sempre querer ver trechos pra poder ver as referências e quem que ela citou vou correr atrás das notas de rodapé que a Júlia Romeu fez nessa edição sensacional ajudou muito ajuda muito a contextualizar achei muito interessante ela falar que o pai da Jane Austen fez parte da Ordem do Banho que era uma coisa da cavalaria britânica dos protocolos vou atrás disso porque isso tem a ver com a história da etiqueta achei o máximo então tem muita coisa que ela abre muitas ela mostra a ponta de muitos icebergs né e cabe a gente mergulhar nos icebergs e ver o que tem ali por baixo dessa ponta que ela mostrou né então assim acho que o nosso clube pode fazer isso muito a gente pode até marcar outros encontros pra falar de Virgínia eu quero inclusive colocar a Virgínia como uma box dedicada a Virgínia no começo do ano que vem porque eu acho que merece né ela merece abrir o ano com a Virgínia uma box dedicada a ela e a gente pensar que livro dela poderia ser o grande clássico dela pra gente ler juntas e debater mais ela porque eu acho que ela é muito maravilhosa e aí eu não tive tempo de de colocar aqui porque a conversa fluiu muito e eu achei maravilhoso isso eu tinha separado um trechinho de um depoimento da Júlia Romeu sobre esse livro em que ela fala no lançamento do livro quando teve o lançamento desse livro ela fez uma live junto com a outra que é a deixa eu ver o nome da menina que faz o primeiro artigo Ana Cecília não Ana Cecília é de nome é é é é é é é é socorro socorro é socorro com a Júlia e a Ana Cecília media que a Ana Cecília é a dona da editora inclusive é uma amiga minha e do Rafa é uma pessoa muito antenada também como eu falei apesar do tempo está muito antenada nas questões das escritoras mulheres inaugurou essa semana uma livraria em São Paulo dedicada só a escritoras mulheres acho que tudo isso tem muito a ver com o nosso books né então é é muito interessante mas eu ver eu não vou colocar essa live aqui não porque já está no nosso horário o que eu vou fazer vamos fazer a nossa foto e eu vou mandar por e-mail e também botar nas nossas redes no Telegram e no e no WhatsApp o link para quem quiser quando tiver tempo assistir essa live da Júlia porque fica como um complemento a esse nosso grupo de estudos né para a gente falar e sempre que a gente quiser a gente pode no nosso grupo de WhatsApp quem não faz parte do grupo de WhatsApp gente que veio pelo pela inscrição pelo Instagram etc é entra no grupo do WhatsApp porque é a gente bomba a gente fala pra caramba a gente troca muito e é muito gostoso fazer parte do nosso grupo vamos fazer uma dúvida só desculpa só uma dúvida a Júlia Romeu foi a que deu participou do festival não foi? Oi a Júlia Romeu esteve comigo pessoalmente ela é daqui do Rio ela fez uma live comigo pessoalmente durante o festival Jane Austen e ela é uma pessoa que eu adoro a Júlia e assim que puder teremos ela de novo conosco participando de algum grupo de estudo porque ela traz muito ela é muito boa muito legal a Ana Cecília ela tem um club lá no Clubhouse eu vou buscar pra vocês ah que legal eu vou buscar o link e te envio mas eu já encontrei outra coisa Manu se a gente encontrar os links se tiver na Amazon da tradução que essa menina está traduzindo a Ana Carolina Mesquita será que você consegue pra gente o primeiro volume e sucessivamente pra gente ter acesso aos diários dela vou fazer contato com eles vou fazer contato com eles com a parceria de antecedência sorria gente vamos tirar foto anela vocês estão em laranjeiras o mundo está caindo aqui vocês estão sentindo isso está caindo o mundo até assustada aqui porque eu colhei na janela então vamos x x foi 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 já está no grupo gente não sei se está mas está uma chuva assim não está chovendo muito gente por favor nossa está desabando aqui no Rio de Janeiro queridas ó foi ótimo foi maravilhosa nossa hoje também gente obrigada meninas foi ótimo beijo beijo adorei conhecer vocês beijo 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 meninas tchau tchau beijo beijo beijo